Depois de toda a repercussão, vamos lá, descobrimos onde foi parar a AWP Souvenir assinada pelo Fallen, que custa, ou poderia custar, mais de 100 mil dólares. CSGO.net, ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. E nesse mês, usuários do cupom DOG participam do sorteio de uma AWP Desert Hydra e de uma Butterfly Lore. Link do site e do formulário na descrição. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pacoio337. Começar esse vídeo agradecendo, pô, primeiro a vocês que levaram o vídeo até o Fallen de forma espontânea. Eu não pedi pra ninguém mandar o vídeo pro Fallen. Eu senti que ele abriu o live. Um monte de gente falou do olá pra ele assistir o vídeo, então, pô, sensacional. E agradecer ao Fallen, né, por ter dado essa atenção. Ele foi atrás de descobrir se ele realmente, né, em algum momento teve aquela AWP. E principalmente pelo elogio, né, por ter valorizado o meu trabalho. Cara, vou desabafar agora, tá? Ah, infelizmente na internet as pessoas julgam muito, né, e eu sou um dos caras mais julgados. Muita gente me julga, sem nem abrir o meu canal, assistir os vídeos e, pô, dou a vida nisso daqui, tá ligado? Dou o meu melhor. Fallen reconheceu isso. Enquanto ele assistiu os meus vídeos, algumas pessoas estavam lá falando merda, que eu só enrolava, isso e aquilo. Mano, não é que eu tava enrolando. O vídeo é sobre uma AWP. Eu preciso mostrar pra vocês o quão rara que a AWP é. Porque se fosse uma skin simples, não teria graça. Não teria o porquê, né, de todo esse bafafá. Então eu tinha que explicar pros leigos o que era uma AWP Dragon Lore Souvenir e porquê, né, de tudo isso. O Fallen entendeu tudo isso, elogiou. Cê é louco, mano, que orgulho. O cara é foda, patroa. Vamos lá. Posquei o vídeo, o vídeo chegou até o Fallen, ele assistiu, comentou o meu vídeo, ele disse o seguinte. Cara, vou te falar uma coisa. Eu lembro de uma vez ter usado uma AWP Dragon Lore, inclusive com o meu sticker, mas eu não lembro como a peguei, nem para onde foi. Se eu não estiver enganado, alguém havia me emprestado para jogar algum campeonato e eu devolvi. Não sei, ficamos na dúvida. Ótimo vídeo. Ótimo vídeo. Tá maluco. Bem, na hora do Fallen, essa AWP se tornou um mistério. E aí, primeira coisa, descobriram que sim, ele já jogou com aquela AWP. Foi na partida entre Luminosity Gaming vs Ninja em Pijamas. Então tem aqui essa print do Fallen com essa AWP Dragon Lore Souvenir. Isso foi em 2016, mas a AWP não pertence a ele, era uma AWP emprestada. O que o Fallen fez? Ele abriu o seu histórico de trocas, passou várias páginas e encontrou a troca da Dragon Lore. E ele tinha a enviado para um tal de End. Enfim, ele achou lá no histórico que a AWP ele enviou para um tal de End. Ele conseguiu, inclusive, abrir a skin desse End, que não está mais como a Dragon Lore. Mas, em algum momento, ele teve essa skin. Provavelmente, o End, ele era envolvido com algum site da época que patrocinou essa AWP para o Fallen jogar o Torneio. Enfim. O Fallen abriu o inventário do End, ele não estava com a skin. Mas, um inscrito aqui no Twitter, o Guizinho, utilizando o database de um outro site, ele conseguiu achar o histórico dessa Dragon Lore. Para onde ela passou e, aparentemente, qual foi seu último destino. Um tweet aqui do cara, ó. Dog, estava procurando e talvez eu tenha achado a AWP. Não dá para saber. Pelo visto, ela foi vendida no Open Skin pelo dono original, ainda em 2016. Mas, o suposto dono atual tem um vac de 1.800 dias em inventário privado. Aqui, a Dragon Lore. Podemos ver que ela passou pelo inventário do Fallen. Foi para o inventário do End, que é o sapinho apertando a braba. Voltou para o cara que tinha mandado para o Fallen. Foi para o Open Skin. E, do Open Skin, ela foi para o inventário desse mano. Lemon Pie. O inscrito que, enfim, foi atrás de tudo isso, suspeita que essa conta seja brasileira porque o ID é pai de limão. Esquisito, no mínimo. O inventário do cara é privado, mas dá para ver que ele não é qualquer um, né? Porque ele tem, inclusive, um iBuyPower aqui em seus destaques. É brasileiro. Mano, eu acredito que seja, sim, brasileiro. Ou então, boludo. Porque os comentários aqui são ou em português ou em espanhol. Mas é inventário privado. E aí, eu tenho uma análise que é triste. É preocupante. Eu tento adicionar aqui, mas acho difícil que, enfim, venha aceitar. Bem, vamos lá. O cara tem aqui um banimento VAC de mais de 1.800 dias. A gente sabe que esse banimento pode ser em outro jogo. Pode não ser no CSGO. E não sendo no CSGO, teoricamente, a AWP ainda poderia ser trocada, né? Se for no CSGO, não. Mas qual que é a fita? Bem, todo aquele rolo com essa AWP aconteceu em 2016. Vamos dividir 1.824. Vamos dividir por 365. Dá praticamente 5 anos. Estamos, né, em 2021, quase 2022. Você faz 2021 menos 5, dá em 2016. Então, esse VAC chegou naquela época. E aí, coincide, né, dessa AWP Dragon Lore não ter ido pra lugar nenhum depois dessa data. Infelizmente, a chance desse VAC ser no CSGO é muito grande. E é foda. É foda, velho. É foda. É foda porque... Ou seja, as duas AWPs Souvenir Dragon Lore do Fallen, no mundo, as duas estão em contas com o VAC. Triste. Triste final. Mas não acabou por aqui. Tem um jeito ainda de termos uma Dragon Lore Souvenir do Fallen. Uma original, sem manipulação. A probabilidade é mínima. Mas é aquilo. Quanto tivermos aí 1% de chance, provavelmente é 1% de fé. A história continua. Aguardem os próximos episódios. Tamo junto. Valeu. Eu rio. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachão 337. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí